Primeiro de tudo, porque eu falo abertamente qual é a minha religião, candomblé. Segundo de tudo, já falei mil vezes em vários lugares, não sei se mil vezes, mas já falei em alguns lugares, que eu sou e-caddy. Se você dá um Google, bota assim, Anitta Candomblé. Aí você vai ver algumas vezes que eu posso ter falado disso. Se você der um Google, o que é e-caddy? Você vai descobrir que é uma pessoa que sim, fez o santo, mas que é uma categoria que não precisa raspar a cabeça e nunca precisará. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal e olha só que loucura a Anitta está arrumando. Ela aparentemente possuída ali pelo diabo em um dos shows ali que ela foi receber o prêmio esses dias. Nossa, Deus do céu. Não, vocês vão ver o vídeo completinho na qual ela dá uma travada. Parece que ela está ali com o demônio no corpo. Meu Deus do céu, que loucura. Vocês vão ver a partir de agora. Só que antes, no começo do vídeo, eu quero te pedir para deixar o like, né? Porque se não chegar lá no final, você pode esquecer. Então já faz isso logo no começo, né? Ative as notificações, se inscreva no canal. Eu estou trocando as coisas todas aqui. Já se inscreve no canal e ative as notificações, porque é passo a passo, né? Não é de trás para frente. E não esquece de compartilhar também, porque isso ajuda demais. Faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E mais pessoas vai ser chegando a nós aqui. Vai fazendo parte da família também. Então faz essa ajuda comunitária aí. E já compartilha esse vídeo, beleza? Então vamos ver aí a Anitta, que está aparentemente ali possuída por alguma coisa ruim. Vocês vão ver. Já vai comentando aqui embaixo se você acha que isso é alguma coisa ruim mesmo. Ou se é alguma coisa que ela bebeu, que ela ingeriu ali. Alguma coisa ilícita também, que eu não posso estar falando aqui, né? Se não corta o alcance do vídeo. Já vai comentando aqui embaixo. E vamos ver então. Bora ver aí a Anitta toda travada ali, possuída. Olha só. He 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 Estou recebendo várias mensagens Falando Que eu estava usando lace No caso hoje eu nem estou usando Porque era rabo de cavalo Eu não sou o diabo não Mas a Anitta já se explicou Ela tentou se explicar na verdade Eu acho que ela complicou ainda mais as coisas Vamos ver ela falando Para fazer um santo eu raspei o meu cabelo E que eu menti sobre a minha doença Que eu falei para vocês que eu Tive uma intoxicação alimentar Lembra que eu fiquei 15 dias fora 15 dias meio que sem aparecer Que eu tive uma intoxicação alimentar Braba E Tanto a minha equipe quanto os meus amigos Quanto a minha família Tem recebido milhares de mensagens Algumas me xinquei com uma doença para esconder minha religião Primeiro de tudo Tá Primeiro de tudo Que eu falo abertamente qual é a minha religião Candomblé Segundo de tudo Já falei mil vezes em vários lugares Não sei se mil vezes Mas já falei em alguns lugares Que eu sou E-CAD Se você dá um Google Bota assim Anitta Candomblé Aí você vai ver algumas vezes Que eu posso ter falado disso Aí eu falei que eu sou E-CAD Se você der um Google O que é E-CAD Você vai descobrir que é uma pessoa Que sim Fez o santo Mas que é uma categoria Que não precisa raspar a cabeça E nunca precisará Então assim Será que realmente A falta de capacidade do ser humano De dar uma pesquisa Na internet Faz com que a pessoa Esconder Que eu estava fazendo Rituais Satânicos De acordo com o que Alguns estão escrevendo Tá Rituais satânicos É E que eu estava inventando Uma doença Primeiro que eu não brinco com doença Tá Primeiro que eu não tenho vergonha Nenhuma da minha religião Ok A minha religião É Eu conheci Eu fui introduzida Através do meu pai Que foi introduzida Através da família dele Que tem origem Toda a descendência dele De Tataratataratataratataratata Que tem origem africana Ascendência Passou de pai Para filho Para filho Para filho Quem entende aí De candomblé Sabe que existe Essa A herança do santo Etc Do orixá Lá Eu não sou tão bem entendida Porque Eu Estudo Mas não tanto assim Então assim Ah gente Vai procurar Então a pesquisadinha Antes na internet Antes de ficar Acusando os outros De ser De ficar Fingindo doença Que com isso Eu não brinco Fingindo doença Para fazer uma coisa Que eu não tenho A menor vergonha De fazer Tanto que eu falei Mil vezes Quando estava Todo mundo falando assim Ai Que ela não Na época do Bolsonaro Né Que todo Das eleições Ai Porque ela demorou Para se posicionar Não sei o que Não sei o que Lá Quantas vezes eu falei Que eu estava No retiro espiritual Eu estava fazendo Meu santo E não são 15 dias 10 dias Que você desaparece Você tem que ficar lá Mais que isso Quem entende Dá uma pesquisa também Vocês vão ver Que é mais do que isso Tá bom Você fica mais tempo Do que isso Você tem várias restrições Então assim Não vem me xingar Não vem xingar Eles falam que É bom Que é de Deus E tal Eu não vou falar muito A respeito disso Não vou me aprofundar Em relação a isso Porque tem muita gente Que segue essas religiões E vão se sentir Aí né Ofendidas Com o que eu for falar Aqui E a minha opinião Entende? Então a gente não pode Abordar muito esse assunto Mas que aparentemente Né Ela está ali possuída Parece sim Na minha opinião Olha só Na minha opinião Na minha humilde opinião Ela está ali numa festa Ela bebeu alguma coisa Né Ingeriu ali Com certeza Alguma substância ilícita Que muita gente faz uso Aí E a gente não pode julgar Porque a pessoa fez uso Daquilo ali De certa substância Eu não julgo Essas pessoas Mas Eu acho completamente errado Né Porque tem muitos jovens Que seguem ela Muitas pessoas Né Que são menor de idade Até E termina vendo Essas coisas E terminam Né Se envolvendo Lógico que Não influencia E tal Mas o próprio nome dela Já diz tudo Né Ser influenciadora É uma pessoa Que tem que Se manter na linha Tem que Influenciar as pessoas Para um caminho bom Ao invés de influenciar E ir para esse lado Se for Se for mesmo Constatado Que foi o uso De substâncias Ilícitas Enfim Agora Deixe aqui nos comentários Sua opinião Né Porque Uns falam aí Que ela está possuída Né Pela religião Que ela segue lá O candomblé Que ela vai nessas coisas lá E Terminou pegando ela ali No meio Da festa No meio do caminho Ali Um espírito Pegou ela Muita gente está falando isso E muita gente Também está falando ali Que ela está Travadona De substâncias Ilícitas Deixe aqui no comentário O que você acha Qual a sua opinião Em relação a isso Se ela está mesmo Possuída Ou se ela usou Alguma coisa Que não devia Enfim pessoal Esse é o vídeo de hoje A gente está falando aí A respeito de vários assuntos Não esquece de deixar o like De compartilhar esse vídeo Se você gostou Compartilha para mais pessoas Para mais pessoas Verem essa Anitta aí Toda travadona E Não esquece de se inscrever No canal também Que é muito importante Beleza? Fiquem todos com Deus Até o próximo Valeu Fuuu